Vamos lá, gravando. Ei moça, me diz onde você tá indo, talvez te ame pra dançar, mas não repara caso eu travar. Ei moça, o que você passa no cabelo? Que tem cheiro de limão fresquinho, quero te apresentar pra minha mãe já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.